Olá pessoal, tudo bem? Confiram comigo, Marta Morello, o giro cultural para este final de semana. Tem muitas atrações e o melhor, de graça. A Biblioteca Municipal de Sorocaba está sediando a exposição de 4 cores da artista plástica Neide Cancian. A mostra conta com 20 quadros pintados nas técnicas espatulado e óleo sobre tela. A entrada é gratuita e a Biblioteca Municipal fica na rua Ministro Coqueijo Costa, número 780, no Alto da Boa Vista. Nesta sexta-feira tem mais uma edição do projeto Cena de Cinema em Sorocaba. Desta vez será exibido o filme Detona Ralph no bairro Júlio de Mesquita Filho. A sessão gratuita começa às 7 da noite na praça localizada entre as ruas Francisco Ruiz Miranda e rua Marisa Vieira de Campos. Nesta sexta-feira quem faz show em Sorocaba é a cantora Jane Dubocchi. A apresentação gratuita será no Teatro do SESI a partir das 8 da noite. O Teatro do SESI fica na rua Duque de Caxias, número 494, no bairro Mangal. E com o objetivo de promover uma integração da cartografia das produções artísticas desenvolvidas na região, acontece neste fim de semana em Votorantim, o primeiro Festival Cartográfico de Artes, realizado pelo Coletivo C. As atividades gratuitas acontecem no bairro da Chave, no Auditório Municipal e na Praça de Eventos de Votorantim. E ainda em Votorantim, o grupo de teatro Coletivo Negro apresenta o espetáculo em movimento número 1, O Silêncio de Depois, no qual quatro personagens dividem com o público a experiência de uma desocupação violenta para a construção de uma linha férrea. A encenação será neste sábado, às 3 da tarde, no Aquário Cultura, que fica na Avenida Moaciroseias, Guit, número 41, e a entrada é gratuita. E neste sábado, em Sorocaba, o Viva Cultura no bairro estará na Vila Sabiá, a partir das 2 da tarde, com circo e forró. Já às 4 da tarde, a Avenida Bandeirantes, no bairro Brigadeiro Tobias, será palco da apresentação musical do grupo Os Três do Norte e Dança Africana. Ah, e neste domingo, tem Samba Choro e Seresta, e mais Rua do Samba no Parque Campolim, em Sorocaba. A apresentação gratuita começa às 11 da manhã, na Praça Parque Carlos Alberto de Souza, no Campolim. A peça Rapunzel e uma oficina de arte e educação são as atrações que prometem divertir crianças e adultos neste domingo, em um shopping do Parque Campolim. As ações, que são gratuitas, acontecem a partir das 2 da tarde. O endereço é a Avenida Isoraida Marques Pérez, número 401, Parque Campolim, em Sorocaba. Este foi o Giro Cultural para este final de semana. Aproveitem, são muitas atrações e de graça. Até semana que vem!